bora lá pessoal então esse é o formato eu vou tá explicando agora com vocês então no meu primeiro tanque eu fiz ele com 10 barra nesse aqui eu aumentei um pouquinho justamente pelo manuseio do primeiro pra esse então aumentei 4 barra neles porque no primeiro não tinha essa barra a distância era daqui para cá então o ferro que sobe aqui na coluna ficava muito mole né mas ficou né mas resolvi ficou ficou bacana com mais esse daqui então vamos aqui a matemática aqui do da quantidade tá chovendo aqui um pouquinho então então bora lá então pessoal aqui tá o que vamos precisar né vai ser 14 barras do ferro de 4 milímetros esse que eu tô fazendo que aquele é o ferro mais barato que o ferro de estrivo né então vamos lá nós vamos precisar de 7 pedaços de 3 metros 9 pedaços de 6 metros um pedaço de 9 metros e 7 pedaços de 12 como é que a gente vai fazer aqui então desses 7 pedaços de 3 a gente vai tirar um pedaço então vai ficar 6 aqui esse pedaço é o 3 aqui então 3 pedaço de 3 metros pedaço de 6 um pedaço de 9 e o pedaço que a barra inteira de 12 12 metros então 3 6 9 12 né então eu tirei eu tirei 1 de 3 pra lá 1 de 9 metros né 1 de 9 1 de 6 metros então ficou aqui 8 1 de 9 era só ela mesma e 1 de 12 ficou 6 então vamos lá 6 pedaço de 6 pedaço de 3 pula esse vamos vamos para os 8 pedaço de 6 metros esses 8 pedaço de 6 metros é que nós vamos estar fazendo o barramento da circunferência são 6 metros só que o meu tanque ele tem 2 e 20 com 2 e 20 tem 4 e 40 né 4 e 40 de diâmetro 4 e 40 de diâmetro né o diâmetro dele 4 e 40 então 6 metros 6 metros menos 4 e 40 dá 1 e 60 que é justamente o que a gente vai dobrar é vamos pegar aqui os 6 metros vamos dobrar 80 centímetros então esse dobramento a gente vai fazer nessas 8 barra a gente vai pegar essas 8 barra dobrar as pontas com 80 centímetros para nós estar podendo fazer esses cruzamentos correto a gente vai fazer vai fazer esses cruzamentos então vamos fazer essas 8 barra fazendo isso só que de início você usa só 2 2 centraliza ela direitinho no centro amarra elas e passa essa ferragem primeiro para depois você estar passando todo o restante né todo o restante então você vai passar as outras 6 então beleza então das 8 aqui eliminamos né fizemos o quadrado agora precisamos agora precisamos de agora tem o 6 de 12 e o 6 de 13 essas barra aqui elas vai para a circunferência vai aqui para fora essa minha circunferência essa minha circunferência ela no real dela ela dá ela dá 13 metros e 81 se eu não me engano 13 metros e 81 então vamos juntar uma barra de 12 a barra inteira e uma coisa é um lembrete aí é sempre é geralmente essas barras ela vem com 12 metros e 1 centímetro 12 metros e 12 vocês fica atento isso então vamos medir aí para colocar justamente até na hora de cortar 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 as barras porque ela dá esse pedacinho a mais e pode dar um um errozinho na hora do do cálculo então você emenda uma barra de 6 com uma barra de 3 né uma barra de 3 então ela vai dar o que vai dar 15 metros então se eu tenho 15 metros tem uma de 6 e uma de 3 você vai deixar aí pegar 60 centímetros para amarrar elas né você vai juntar ela aqui amarrando com 60 centímetros então ainda vai dar vai dar uns 15 uns 14 e meio ainda que vai ser a outra ponta quando quando vocês a outra ponta quando junto for juntar né passar aqui passar para poder estar amarrando e essa ponta que vocês vão medir ela deixar ela vocês vão deixar ela com 13 metros e 80 13 metros e 80 essa junção aqui então 6 né 12 12 com 3 15 metros então vocês vão deixar ela com 13 metros e 80 uma ponta amarrando para um lado e a outra vocês podem amarrar até no lugar depois que passar ela então vocês vão pegar essa de 13 e 80 ela vai vir para o canto né vai ser vai ser onde você vai passar as duas do canto aqui aí inicialmente vai passar uma e mais outra por final vai ficar então deixa eu ir para ali para explicar melhor então então é isso aí isso aqui são os pedaços que vai precisar né 7 de 3 9 de 6 1 de 9 e 7 de 12 então essas duas aqui que vai juntar vai juntar essas duas 6 com 6 vai ser as de 15 metros que é da parede essas essas duas aqui é para a parede viu a parede vamos ali para estar explicando aqui para até finalizar então pessoal olha no centro inclusive eu amarrei até 4 você vê aquelas outras 4 está até solta ainda não prendi elas ainda então tão tão presa então eu venho venho agora a de 13 a de 13 metros que é a do canto tá vendo ó 380 então vocês podem colocar e essa primeira aqui de cima vocês vão colocá-la aqui com 10 centímetros aqui onde vai começar a primeira parte a primeira etapa da parede vai ficar esse pedaço não vou colocar os ferro aqui agora enquanto não tiver essa primeira parte cheia porque se eu colocar aqui ela acaba me atrapalhando colocar o concreto foi o que aconteceu no outro tanque beleza aqui ó não falta amarrar direitinho então é isso aqui ó você vê a da borda que é o de 13 metros e 80 essa daqui é a barra de 12 né só que explicando melhor ainda vamos lá então tenho 3 6 9 12 mas a de 3 metros ela vai ficar com 2 e 50 que eu vou transpassar né ó transpassar 50 para poder estar amarrando e assim vai a de 6 vai ficar com 5 e meio a de 9 8 e meio a de 12 a de 12 vai ficar com 11 e meio beleza eu acho que é isso então então no próximo no próximo vídeo vou tá vou eu vou ver se eu consigo já colocar pra mim tá enchendo a primeira parte da parede junto com o piso que aquele do outro tanque eu fiz primeiro o piso depois que eu comecei as paredes mas vou tentar ver se já junto com a parede e é isso aí eu acho que a ferragem é só essa nada mais do que isso beleza pessoal deixa eu só ver se eu lembro mais de alguma coisa pra tá passando pra vocês e qualquer coisa pergunta aí nos comentários alguma dúvida e pessoal dá um joinha se inscreve aí pra nós aí beleza então até mais pessoal qualquer coisa só me chamar é eu acho que não esqueci mais nada não é isso aí então até mais pessoal tchau tchau